Música Fala galerinha, chegamos aqui agora de estúdio novo na TV Paraná, porque é assim, quando você trabalha muito, grava bem, aí você tem que fazer amizade com o pessoal que é os donos da rede, eles deixam você fazer um programa lá, senão não tem como. Vou mostrar para vocês aqui, e o novo programa nosso, Banquinho do Binão. Galerinha, nós estamos agora de estúdio novo, tudo pronto para estar fazendo com vocês agora, falando com vocês. Nós estamos com um modelo de programa agora que nós vamos estar entrevistando o pessoal, vamos estar entrevistando artista, pessoal da área da música, pessoal digital influencer, pessoal todo que tem a sua influência no cenário aí, seja de Arapongas, da nossa região e até mesmo nacional. Hoje eu não vou poder estar começando a gravar meu primeiro programa com meus primeiros convidados, por causa da pandemia e tal, o Gustavo Lima não pôde comparecer, nem o Zé Neto, mas a gente está resolvendo isso aí. No entanto, eu trouxe para vocês, por causa da pandemia, esse meu amigo que toca em todos os bares da região, João Castilho, mais conhecido como cover do MC Livinho, está sem receber os cachê, acertei com ele em troca aí de umas marmitas, ele está fazendo som para nós. Então, João, mostra aí como que faz aí. E agora, com vocês, o meu convidado, e eu vou falar para vocês, mais conhecido no registro de nascimento como Jean Carlos Batalha Duarte, para a família ele é conhecido como Gordo Xuxinho, e para os amigos gordinhos. Chega aí, gordinho, vem para cá. Pô, que sacanagem, bicho. Esse é meu gordinho favorito. Não, por favor, pandemia, velho. Pandemia, né? Deus o livre, gente. Vamos aí. Jean, senta aí. Pode sentar? Pode sentar no meu banquinho. Não, o meu tem que ser esse, bicho. O programa é meu, a TV é tua, mas esse é o cenário que você disponibilizou para mim, então você vai sentar aí. Para comprar tudo isso na produção? Cara, eu vou ser bem sincero, se você não reparou, eu peguei tudo isso na tua casa. Não comprou nada, pelo menos começamos economizando, galera. Está bem o negócio, vai. Cara, eu queria falar com você a respeito de toda a sua história, porque eu já conheço, e eu acho que o Brasil inteiro merece conhecer, não só de ver desse tamanho todo, mas merece, né? Conhecer você, essa carequinha linda. Conhecer a conversa sobre isso. É, aquilo que eu falei, né? Está na chuva é para se molhar, tem que entender. Bora. Isso começou muito cedo na área da música já, né? É de entretenimento, né? Pode parecer que não, mas um dia eu já pesei 35 quilos. Foi logo que eu nasci. É, eu imaginei, né? Eu imaginei. Mas na realidade, eu comecei muito cedo, Benão, na área da música e na área do rádio, né? Sim. Então com 11 anos de idade eu já... Foi quando eu entrei, tive a minha primeira experiência no rádio e... Foi com 11 anos. Com 11 anos de idade. Eu estava comendo terra nessa época. Você estava... Ah, com 11 anos de idade, o que nós fazemos? Nós comemos terra e jogamos burquinhos. Literalmente eu estava entrando nessa área de comer terra, assim. Eu comecei no rádio, então, com 11 anos e também na música com 11 anos. Inclusive, quando eu comecei na música, foi num velório, né? Ninguém sabe dessa história. Não, como assim? Calma aí, peraí. Não, eu tenho certeza... Olha, eu não sei quem era, mas que deve ter levantado do caixão e saído andando, deve. Porque eu já te vi cantando. Porque na realidade eu tinha amigos, parentes meus, eram primos. Só um segundinho, bota uma trilhazinha aí pro cara, né, velho? O cara tá falando de velório. Aí, ó, vai. Agora pode falar. Não. Ó. E, ó. Ah, vai aí, ó. Nossa, gente. É isso aí, ó. Você tá bem de produção? Rapaz, essa fita vermelha. Eu queria falar pra vocês. Aqui é aquela situação. Vocês vão ver a skin, vão ver o chão e vão ver talvez 18 gatos. Todos os gatos chamam o Carlos pra ninguém confundir o nome. Então, a gente, como apoia os animais, o nosso cenário é natural. Vai ter a presença de animais às vezes. Trate bem os bichinhos. Tá bom. Fora a skin. Ai, meu Deus. Fora. Ela viu o gordinho, achou que tinha comida. Na realidade, aconteceu o seguinte, Bruno. Eu tinha esses dois primos meus, que tinham uma dupla sertaneja, que há muitos anos fez muito sucesso no Paraná, no norte do estudo do país, que chamava Canarim Beija-Flor. Canarim Beija-Flor. E encontrei um desses primos num velório de um parente nosso. E disse pra ele que eu amava cantar, que eu queria cantar, que eu sabia cantar. E na realidade, eu não sabia cantar. E o máximo que eu fazia era ficar dentro do passate do meu tio, junto com um amigo que eu tinha, ouvindo fita e rádio e cantando junto, né? Bem antigo, né? E aí ele me chamou pra ir bastante. E aí ele me chamou pra ir um dia fazer um teste e eu fui. E aí... Não, eu passei. É parente, né? Ah, tá. Ah, é tipo eu. Faz amizade com o cara pra ele me dar um programa na TV, nas rádios, vamos pra tudo aí, né? É, a gente não sabe se vai ter o segundo, mas vamos continuar. Meu Deus. O que acontece é o seguinte, automaticamente eu fui conhecer uma rádio, né? Que um amigo meu, na realidade, conhecia, porque na época a gente gostava muito de fazer coletâneas, né? De música. E pra fazer um CD com 14, 15 faixas, você escolhia as músicas, era muito caro. Era caro, Bruno. Mas vocês não gravavam vocês mesmo no celular? Não, não, mas isso daí não tinha celular naquela época com câmera. Aí tinha celular já, tá, gente? Aí o que que acontece? O que aconteceu, Binão, foi que a gente ia nessa rádio porque tinha um amigo nosso lá, que ele gravava esses CDs. A gente levava o CD Virgem pra ele, olha a pirataria aí, né? E ele gravava pra nós a coletânea da música que a gente queria. Pessoal, não sigam esses exemplos. É, não dá, né? Aí aconteceu o seguinte, a gente começou a... Eu comecei a frequentar a emissora e pedi emprego. E a proprietária da emissora na época... Nessa idade você já tava frequentando os lugares pedindo emprego. Já. Pega aí, galera. Isso é um exemplo. E aí eu não sabia quão bom era trabalhar, né? É. O engraçado é que eu conheço o Jean. E hoje o Jean com quase 50 anos... Nossa, gente. Ele não trabalha quase, entende? Ele gostou tanto de trabalhar com ontem. Acho que ele começou muito novo, cansou rápido, entendeu? É que na realidade, foi aquilo que eu falo, né, Binão? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não precisa trabalhar nunca, né? E com 11 anos de idade eu descobri aquilo que eu amo e faço desde então. Que fofinho. Que fofinho em todas as formas, né? E tô aí. Aí na sequência eu fiquei vários anos nessa emissora, né? E passaram 7 anos nessa emissora e eu recebi uma proposta pra ir trabalhar numa rádio, que era uma rádio da cidade aqui de Arapongas mesmo. Aqui mesmo. E que tava vindo com uma rede, tava vindo com um formato novo, que era a Transamérica, que no caso é dirigido pela Sibeli Pugliese. Sim. Que é a... Conheço bem. Conhece? Conheço bem, muito bem. Que é a diretora-geral do Grupo Pugliese de Comunicação. Patroa, patroa, patroa. Ô patroa, tamo aí, ó. Trabalhando, trabalhando. E aí o que acontece foi que eu comecei a trabalhar com ela e não era. Eu comecei, pra ter uma ideia, né? Porque as pessoas hoje também veem, né, Binão? Pra não ficar muito chato, muito comprido, gente. Vou resumir. Aleluia. Eu queria falar experimenta como. Sabe como que é, né? O diretor, o chefe, nós temos que ir com calma, né? Mas eu ia falar pra ele, tá longo já. E a gente, tipo assim, eu comecei em rádio como folguista de técnico de som. Folguista? De técnico de som. Ah, entendi. Eu trabalhava... Você tava folgando no técnico. Não, o técnico folgava de sexta, o outro de sábado e o outro de domingo. Aí você trabalhava sexta, sábado e domingo? É, dos dias que eu trabalhava. Então eu comecei assim, em rádio, ganhando por hora. Seis horas na sexta, seis horas no sábado, seis horas no domingo. Mas esse pessoal de rádio e televisão paga bem, né? Paga muito bem, gente. Paga bem, paga muito bem. Paga muito bem. Nossa, que beleza. Tava com medo já. Paga muito bem. Agora que tô na TV... Pra quem trabalha, tá, gente? É, gente. Então vamos continuar aí, né? Então não sei. Vamos trabalhar muito. Tá, vamos falar o que mais agora? Ó, nós temos que falar a respeito de você, né, cara? Um cara que... Não tem nada pra beber nisso aqui? Verdade, cara. Vamos beber alguma coisa. Cadê o... Você quer produção de barato? Não, vai pegar. Tem uma água. E por falar nisso, já que nós tocamos o nome da Sibeli... Ó, Sibeli, preciso da ajuda de custo aí, ó. Porque as fitas tá soltando aqui do... Nossa. Ó, chega aí. Vamos... Ó, é... Essa aqui é o oferecimento pra você. Ó, olha ali, ó. Ó, não. É, assim mesmo. Não, não, dá o maior pra mim, porque, né? Convidado não precisa de muita coisa, não. Eu usei isso aqui, agora é bom lembrar. Eu usei isso aqui porque eu tenho algumas imagens suas. E eu queria conversar com você a respeito das suas imagens. E eu vou pegar aqui... Eu tô achando que esse programa só vai ter um episódio. Porque eu separei algumas imagens suas aqui. Lá vem. E eu queria entender o que você queria com tudo isso aqui, tá? Você vai continuar com isso. Pessoal, vai aparecer pra vocês as imagens aí. É. E a primeira imagem, gente, dá uma olhada aqui, ó, se possível. Olha esse copo. Jean, segunda-feira assim, estranha pra... O que que isso significa, cara? O que que significa isso? Cara, não era a segunda que era estranha, né? Você não pode me falar sobre isso aí. Eu era magro aí, coisa bonita. Gente, dá uma olhada nessa foto, ele tá falando que ele é magro. Parece um ovo a cabeça dele, redondo. Dá uma olhada nisso aqui. Mas tudo bem. Que sacanagem. Ô, Jean, eu fiquei sabendo que nessa tua vida aí, fora dessas imagens aqui, fiquei sabendo que você sempre foi um cara, desde novo, sonhou em viajar. E assim como todo menino novo, você sonhou em ir pra Disney. Sim, o sonho de qualquer criança, pô. Só que normalmente a galera sonha em ser o Mickey. Por que que você foi pra lá se vestir de Minnie, cara? É porque eu sou um cara que... Eu não tenho essa questão de gênero, né? Não entendi. Pra mim é tudo... Ah, você não... E porque o dinheiro só dava... Você sonhou com a Minnie. Não, o dinheiro só dava pra comprar o da Minnie, na realidade. O Mickey era mais caro. Ah, você comprou o da Minnie pras meninas e usou pra tirar foto. E os anjos, cara, não ia comprar o do Mickey, né? Ah, entendi. Elas queriam o da Minnie, não. Entendi. Eu queria fazer uma historinha, mas não teve jeito. Tem que falar a verdade, né? Entendi. Eu sempre achei que você tinha cara de artista. Principalmente de desenho animado. Putz. E eu queria saber... Não foi no Hulk, foi no Shrek que você se... Que você focou pra fazer isso aqui, né? Fugiu a palavra, gente. Se focou, não. É que você se espelhou. Mas eu falei focou porque... Fugiu a palavra. E esse dia foi um dia especial pra mim. Foi, cara. O que foi esse dia? Comente sobre você verde, feito Shrek. Então, né? Mas esse dia eu tava me preparando pra pedir a Cybele em casamento. Eu só não vou falar... Eu só não vou falar que então você se preparou de Shrek pra ir atrás da Fiona pra não correr o rito ficar sem meu banquinho, né? Provavelmente. Não vou falar, gente, se você fizer essa piada. Não vou falar, mas... Você já sabe o que vai acontecer. O Jean, em tempo de quarentena, o vírus dura quatro horas no chão. Doze horas em cima da mesa e no ar. Quanto tempo você acha que você aguenta na madeira? Quanto tempo você acha que aguenta na madeira? Não vou nem responder, né, gente? É sacanagem, né, meu? Não. Você tá engraçadinho, né? Eu tenho que aproveitar hoje, né? Porque eu sei que o resto da vida agora eu vou ser azucrinado, zoado por você. Deixa quieto. Pula, vai. Vou falar. Jean, eu fiquei sabendo também que você andou saindo pra fora do país aí, se candidatando a prefeito em Paris. Fiz, fiz. Conte mais sobre isso. Nossa. Como que era o slogan da sua campanha lá? Fala pra gente. Mostra pra galera. Faz, deve ter na internet aí, vamos mandar pra galera. Tudo bem, depois a gente vai providenciar pra vocês, mas eu quero você falando assim. Não, que eu falava... Como que era o nome lá, o seu nome lá? Jean Charles. Jean Charles. Pra prefeito de Paris. Porque lá tem muita rua de Paralelepipto, gente. Nossa, se a gente só eu ia falar errado. A gente tem que mandar asfaltar aquilo lá. Você pega aqueles lugares lá, é puro Paralelepipto, é só coisa véia. Tem que demolir tudo e construir prédio novo naquele troço. Cara, e eu... Se eu for prefeito, se eu for eleito prefeito de Paris, vocês podem saber que isso vai acontecer. Eu tenho mais uma pergunta a respeito de viagem pra você. Mais uma, tem três minutos pra acabar esse bloco, hein? 2,50. Nova York. Chinatau. Chinatau. O que eu não fui, eu não sabia falar Chinatau. Eu fiquei sabendo que você perguntou pro pessoal, eu não sei se eu uso esse termo assim de flatulência, mas você falou pro pessoal, você consegue segurar a flatulência? Daí falaram assim, o quê? Você falou, então segura essa aí. E você acabou tendo que arrumar um restaurante lá e ir embora sem cueca de lá. Procede, cara. Você tá ferrado. O cara sai daqui pra fazer isso em Nova York. É, eu não consegui ir pra Nova York, eu vou ter que fazer por aqui mesmo. É, você vive fazendo isso, né? É, né? Mas é verdade, gente, aconteceu. Aconteceu, né? Aconteceu. E o pior foi que eles brigaram com a gente, porque a Sibéria, nós entramos num café, eles entraram pra pedir alguma coisa, mas eu saí rapidinho e o cara ficou bravo, porque nós não consumimos nada, só o banheiro mesmo. Mas pelo menos você deixou um presente lá pra eles, fez pelo lado bom. É, brasileiro. E eu fiquei sabendo que depois de tudo isso agora, um empresário, eu tô sabendo, um empresário com TV, rádios, agora em breve vindo um portal muito top aí pra cidade, mas que esses dias você acabou roubando um frango aí. Gente, vamos pro intervalo. Fala pro cara do frango o que aconteceu, cara. Explica pro dono do frango. Depois intervala isso aí. Não, depois intervala isso aí. Não, explica isso aí rapidinho, galera. O que roubando frango? O que aconteceu? Não, não foi isso não, vai acabar. Fala, rapaz. Acabou. Dá tempo, vai que dá tempo. A gente edita. Olha lá. Fala, galera da TV Paraná. Eu sou a Tayla Jacometo, dia 4 de julho, minha primeira live no YouTube. Eu espero vocês pra cantar comigo. Fala galerinha, tamo de volta aqui agora e nós vamos começar a gravar os quadros dos nossos games. Então solta a vinheta, editor, do primeiro game pra galera. Galera, com vocês agora é o Eu Nunca. E o Eu Nunca, pra quem não conhece, porque é um programa inédito e quase ninguém conhece, de invenção e autoria, de não sei quem, mas a gente tá usando como se fosse só nosso. Novo. O Eu Nunca é aquela questão. Vamos soltar algumas perguntas. Quem já fez, a resposta for eu já, bebe um golinho. Quem for Eu Nunca, não bebe, beleza? Então vamos agora com o nosso amigo João. Solta as perguntas pra nós, João. Eu Nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho. Vou beber também, vai. Eu sabia disso. Eu Nunca roubei. Pode beber que frango conta. Gente, olha, isso daí é mentira, tá? É a intriga da oposição. Gente, eu não vou falar o nome. Não roubei. Vamos à próxima. Eu Nunca Fui Parado Pela Polícia. Eu já. Blitz, gente. Blitz normal. Ah, gente, eu normalmente nunca fui, né? Normalmente não, nunca fui. Eu duvido, mas... Nunca fui parado. Por que com esse rostinho de princeso, os policiais olham e falam assim, nunca vão pensar que tá com coisa errada, né? Meu Deus do céu. Próximo. Eu Nunca Cortei Meu Próprio Cabelo. Gente, eu corto meu próprio cabelo normalmente, faço meu penteado. Todo esse penteado que vocês estão vendo aí. É, inclusive mandou um abraço, porque meu primo fez... Opa, vamos devagar com essa propaganda aí, que eu tô precisando de patrocinador pro programa, estamos começando agora. Não, mas deixa eu... Vai começar a mandar um abraço pro salão aí. Eu já pergunto um cabocinho aí, que eu podia arrumar. Não, não vou fazer propaganda pra ele, mas é que eu sou meio 880, entendeu? Ah, meu Deus. Um abraço pro meu primo que tá assistindo a gente lá, o Claudinei Batalha, sabe? Um abraço pro Nei do Salão 880, meu brother. Ele corta o meu cabelo também. Já que ele fez a propaganda, eu vou ajudar que eu vou pedir o desconto também, pelo menos, né? Eu tenho que fazer. Normalmente eu corto meu cabelo. Eu nunca postei algo quando estava bêbado e me arrependi. Eu nunca. Eu vou beber o copo inteiro porque... Oh, meu Deus. Ah! A gente bebe e lembra da marvada, né? Eu nunca apareci na TV. Eu já. Ele é famoso. Eu vou ficar ainda, tô aparecendo agora, vocês estão me vendo na TV, então... Vamos à próxima pergunta, vai. Eu nunca tive um vídeo ou foto constrangedor postado na internet. Ah, eu nunca. Tirando as coisas que eu mesmo postei, tem algumas coisas por aí. Eu me constranjo pelas fotos que eu já mostrei no programa hoje. Uma foto de criança, uma foto com... É coisa normal, tem coisa pior que você não encontrou. Ah, senhora, vou ter que procurar melhor. E esses eu não postei, gente. Vou procurar melhor pro próximo. Agora vamos pra mais polêmica. Eu nunca beijei um famoso. Não, mas um famoso não, né? Não, também não. Não, famoso não. Vamos fazer de novo, então. Eu nunca beijei uma famosa. Ah! O quê? Gente, ó, vamos seguir aí. Agora vamos encerrar esse game. E vamos pro próximo game agora. Edição, pra não ficar constrangedor essa conversa... Acabou o mundo. Vamos pro próximo game aí. Solta a vinheta pra gente. E o segundo game do Banquinho do Binão... Segura, Banquinho. É o cenário móvel, né? O cenário móvel, ó. O game agora é mimicando com o Binão, mas quem faz a mímica é o nosso convidado. O que? Convidado, você vai fazer a mímica. Eu não entendi. Mímica? Mímica. Cara, meu negócio é rádio, é pra não aparecer, pra não fazer nenhum tipo de... Vamos lá, vamos lá, ó. É assim, o programa é meu, o programa é meu e eu escolho as brincadeiras. Então vai ter mímica e você vai fazer. Tá, mas como que... Não tô entendendo isso. Falei assim com o patrão, tô no ferro, você tem uma feira de RH. Seguinte, ó, eu vou embaralhar as cartas e daí o que que vai acontecer? Ele vai escolher uma carta. Ele vai escolher uma das palavras da carta, que é do game, imagem e ação. E daí você vai mostrar pra eles. O pessoal de casa vai saber qual que é a palavra. Eu não. Aí você vai fazer a mímica. Eu tenho 30 segundos pra acertar a sua mímica. Mas a imagem e ação é com papel e mímica. Não, é só mímica hoje. Não tem desenho. É só imagem. Pode dificultar, né? Não, é só a imagem, não. É só ação. Ah, tá. Só ação. Então você vai escolher uma carta aqui e vai mostrar pra eles. Eles vão saber o resultado. Eu não. E você tem 30 segundos que fazer a mímica. Vamos lá. E eu vou tentar adivinhar. Bom, vocês não vão conseguir ver aí, ó. Vê se você consegue pegar aí. Eu vou escolher uma dessas aqui, hein. Vamos lá. Vamos soltar aí. Rapaz do céu. Mas você tem que me falar que letra que é esse, é objeto, que é pra ficar um pouquinho mais fácil. Então, é, eu preciso entender aqui. É... Bom, eu vou tentar uma aqui, vai lá, solta o tempo, vai. A hora que você falar, um, dois, três, eu solto o tempo. Um, dois, três, vai. Foi. Ó. Quantas palavras, quantas palavras? Uma. Eu não posso falar. É verdade. Desculpa, gente. Tá, vai lá, uma, vai lá. Vai, vai, vai. Uma palavra. Força. Navalha. Fracote. Madeira. Não, isso não é madeira. Alumínio. Mesa. Vai, tio, vamos. Rapaz, que... Mas ele é mais gostoso de mim, hein. Isso é um Windows... Vai, vai, vai. Não pode falar. É... Veia. Não. Não pode falar, fica quieto. Jogar, arremessar, lançar. Gente, vamos fazer algo assim. Acabou o tempo já. Nossa, é muito fraco, velho. Gente, é amolecido. Ah! Eu duvido que alguém ia pensar que era amolecido. Eu tô pegando o Dudo, o Dudo, pra depois fazer o amolecido. Rapaz do céu. Ficou meio estranho, mas tá bom. Eu vou falar, hein. O amolecido bate aqui, mano, ver o barrigão molho. Eu vou falar, amolecidíssimo. O seu, né? O pai tem, hein. Por isso que eu resolvi fazer um talk show. Tocar a altura do Danilo Gentili e o peso do Jô. É nóis. Só não sou engraçado igual o Fábio Borchá. Ainda, mas vou ficar. E o cérebro do Luciano Gimenez. Nossa senhora. Agora vai ser processado no programa no primeiro. Fala, galera da TV Paraná. Eu sou a Tayla Jacometo. Dia 4 de julho. É minha primeira live no YouTube. Eu espero vocês pra cantar comigo. Fala, galerinha. Estamos de volta aqui no Banquinho do Binão. com o gordinho mais charmoso de Arapongas e região. Gianzinho, gordô xuxinho nosso. Tá aí o gordinho mais charmoso. E agora nós temos um quadro diferente, que é o game. Que é pra vocês, assim, ó. Vou falar pra vocês... O game. Você viu pouco até agora, né? Esse game. Chama a editora a vinheta aí pra galera entender esse game. Fala, galerinha. Então, é isso aí mesmo. O game agora é o Wilson Q. O nosso karaokê feito pelo meu amigo Wilson. O meu amigo Wilson, vocês vão entender ele no decorrer dos programas. Ele é um cara bem peculiar. Hoje ele tá careca. Tem dia que ele tá cabeludo. Cada dia ele tá de um jeito diferente. Vocês vão entender. Haga dinheiro pra pagar direitos autorais. O Wilson Q é o cara que vai escolher o estilo de música pro nosso convidado. E agora o Wilson Q vai escolher o que o Gian vai cantar pra gente. Pra quem não sabe, o Gian foi cantor de banda por quantos anos, Gian? Cara, eu só tô pensando aqui, porque eu já vi o... Quantos anos você foi cantor de banda? Eu vi o Náufrago, né? O cara, tipo, tem toda uma história na vida. E você vem o bêbado e quer imitar o Náufrago. Tá. Gente, qual a capacidade do ser humano em fazer isso? O Wilson perguntou quanto tempo você cantou em banda. Nasa, pode chegar, pode vir, Nasa. Vem e estuda, porque é sucesso. Quanto tempo você cantou em banda? Cara, cantar acho que nunca, né? Eu só subia lá. Quanto tempo você subia lá e... Sei lá. Enrolava a galera com essa voz margosa? Dez? Não, uns quinze anos. Então, galera, vocês já devem ter visto a galera de Arapa e a região o Gian cantando. Os carnavais daqui da região. Mas agora vamos ver aqui, ó, o Wilson. E eu vou tirar aqui de baixo do Wilson. E na realidade, só pra lembrar vocês, vocês não viam. Vamos ver o Wilson. É muito magro. O Wilson escolheu uma modalidade que eu, como seu amigo... Ah, lá vem. Eu, como seu amigo, tenho certeza que você gosta. É que não pode falar a palavra não. Porque eu escolho você cantando ela o tempo todo. E eu vou deixar você... Nem vou escolher a música. Eu vou deixar só o tema da música pra você escolher. O ritmo. O ritmo, é. Que bom que eu tô com ele aqui. É, porque... Funk. Vem com funk. Mas nem a pau, gente. Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Meu amigo, o programa é meu, o quadro é meu. João, solta a batida do funk que ele vai cantar. Vai, moleque. Ah, tem que cantar agora. Vai, canta o funk. Vai. É o Wilson Q. Tipo um canal Q do Wilson. Vai, Jean. É um funk. Vai. Vou cantar então, do meu jeito. É funk, pode ser? Mas é funk. Do meu jeito. Vai. A batida é essa, correto? Vai. Tem que ser o funk, né? Então vai assim, ó. Só dá uma diminuidinha um pouquinho mais. Doente de amor. Não! Procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite. Em uma boate. Aqui na zona sul. Toca ele, Vim. Qual é? O ritmo era funk, não era? Ô pessoal, vou falar um negócio pra vocês. Gente, eu venho das antigas. Não aguento essas coisas não. Eu vou falar um negócio pra vocês. Não tenho nada contra o funk, gente. Mas é que eu gosto muito do sertanejo. Eu gosto muito de todas as músicas, né? Então vamos fazer o seguinte, então. Quando o Binão gosta de dançar, se o Binão falasse que ia dançar essa música, eu cantaria o funk. Eu canto o funk e eu danço, então. Cantar um funk pra você que você dança? Vai dançar se você cantar. Eu vou ver se eu lembro de uma das antigas que não precisa dançar, então. Ah, então eu quero ver agora. Solta aí. Meu amigo João. Não vou começar aqui, né, João? Ó, então levanta, por favor. Se começar bem, eu levanto. Não, não, não. Você levanta. Não vai, vai. Levantamos, levantamos. Vai. Vamos lá. Pra dançar, pra dançar, crel tem que ter disposição. Pra dançar, crel tem que ter habilidade. Pois essa dança, ela não é mole, não. Eu venho de lembrar que são cinco velocidades. Vamos direto, senhor. Créu, 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 cr Galerinha, esse foi o Wilson Q E se preparem Porque vem mais Game pela frente aí Não acabou, temos mais um game E o próximo game É a minha área Você será desafiado Não é essa área É outra área O próximo game E editor Chama a vinheta do próximo aí que eu quero ver se ele é bom mesmo Pra aguentar o pai Fala galerinha, estamos aqui agora Na Pelada no Banquinho Esse banquinho virou o sofá Mas dessa vez é o Pelada no Banquinho Uma partida de FIFA 20 Onde eu desafio ele Aquele que tomar um gol Vai beber Dois goles, vai tomar duas doses E o que fizer o gol Toma uma só, vai todo mundo bebe Dois de água Sem gosto É água Então vamos lá agora pro jogo Jean escolheu o clube dele Que time que você vai Futebol Clube Barça Foi com o Barcelona Apelão Menino Ney, segue nós aí Saudades em parça Dos nossos rolês Apelão Ele pega o PSG Vou de Paris Saint Germain Porque né Medo de perder Menino Ney Menino Ney Vai ser Paris Saint Germain Deixa eu só arrancar esse negócio Pera aí Que é muito chato esse negócio De treinador aí Gente, esse pessoal começa a jogar o jogo E começa a apertar a pausa Vou tirar do meu também É que eu tô pressionando o password aqui O meu não tá Esse aqui não tem aquele negócio Esse pessoal que começa a apertar a pausa No jogo aí Você já sabe que é treta Mas ele não tinha aquele negócio Do password que você digitava E aí ele 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 entrava na última fase Opa, acho que alguém tomou No meio das pernas ali Dois pontas e dois atacantes Calma Ou seja Muita jogada pelas pontas E dois homens Com presença diária Pra aproveitar o jogo aé É É Muita conversa Pra todo o serviço Configuração nem vi, velho Ó Eu tava mostrando o pessoal Porco Brasil Vai Brasil Isso é armada, filho Ó, dois goles Tem que tomar um É Ah, tem que tomar um ainda É, eu dei um Cara, eu tava arrumando a configuração Pra linha de passe alta Nem vi, velho Entendi, é verdade Pior que foi mesmo Pode ser mesmo, concordo Eu acho que é complicado Olha lá Vai fazer o gol, olha lá Quem tá impedindo? Nunca Ah, sem chance Chama o VAR, chama o VAR Chama o VAR Não tava impedido Chama o VAR Debaixo dando condição aqui Chama o VAR Joguei me roubou Parece Corinthians jogando Ah, como você me erra Esse passe Nem parece jogador profissional Errar um passe assim Tá cruzando só? Ai, 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 ai Agora é ferro Não, gente Tira daí É muita sorte, cara Tamo junto, menino Ney E o menino Ney é craque, filho Ele só aparece no jogo pra decidir Não tem conversa Você achou? Sabia que ia acabar o tempo Falei assim Vou ter que fazer o gol Puxa saco Ah, não Impedido, impedido Impedido, impedido Por favor, aí Tá impedido Essa é sua Ah, você não bebeu da minha Bebi Bebi até quando não pisgou Você que bebeu uma Ah, tá O juiz tá dando Dois minutos de acréscimo Já tá na acréscimo Calma, juizão Calma, juizão Calma, juiz Calma, juiz A defesa tá aberta Eia Só deixei ganhar Porque é o patrão Como que fala No programa de estreia Só deixei ganhar Porque é o patrão Rapaz Três a um Eu vou te dizer a verdade O PSG tá cansado E esse é o quadro Que você quer levar pro ar Eles devem ter ido pra festa Estamos encerrando Esse que é o primeiro No programa nosso O primeiro de muitos Se Deus quiser Sei não, né Quero agradecer Ao Jean e a Sibeli Pela oportunidade Que estão dando pra gente Chegar aqui na TV agora Agradecer ao João Que veio fazer o som pra gente Vocês escutaram ele hoje Tevei no teclado Menino muito bom Quero agradecer a cada um De vocês Que vão estar nos assistindo A partir de agora No canal da TV Paraná Que vão estar assistindo No Youtube Pelo canal TV Paraná Também Que vão estar no Facebook Da TV Paraná Até mesmo no IGTV Do meu Instagram Vocês acompanhem a gente Nas redes sociais Nas nossas mídias Que nós vamos estar Passando todas as informações Pra você Nos horários que vai sair Os programas novos Inédites Os horários das reprises Tudo que a gente vai fazer A partir daqui Vocês vão acompanhar a gente Pelas redes sociais Já mais uma vez Muito obrigado pela oportunidade Pela estrutura que você me proporcionou Pelo banquinho Do Binão Gente Bebê 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 é nós Banquinho do Binão O bebê é a nossa cara Eu espero levar entretenimento Pra vocês todos os dias Levar alegria Conhecer pessoas fantásticas Como o Jean Outros artistas Pessoas que estão no nosso círculo social Pessoas que são No network nosso Hoje Os artistas de toda a região De Arapongos região E artistas nacionais também Então O meu agradecimento Fica a todos vocês Ao nosso câmera O Caio Ao pessoal da nossa edição A todos vocês Que fazem parte disso Porque A situação hoje Da TV Paraná Da daqui pra frente É só a gente alavancar E levar entretenimento Pra todos vocês Hoje e sempre E é pra isso Que nós estamos aqui Pra alegrar o seu dia E trazer informação Com responsabilidade Todos os dias pra vocês Verdade Eu quero agradecer Binão o convite Pra participar Desse teu primeiro programa É uma felicidade Ver um sonho nosso realizado De toda a nossa família E Poder ver você fazer parte disso Com esse crescimento Essa pessoa Maravilhosa que você é Fico muito feliz De fazer parte Desse primeiro programa Tenho certeza Que vai ser um sucesso Quero aumento Quero aumento Tenho certeza Que vai ser um sucesso Galera Somos do grupo GPC Muita coisa boa Vem pra vocês Entretenimento Notícia De toda a nossa cidade Da nossa região toda Então vem muita coisa boa aí Muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui Não poderia deixar você Encerrar o meu programa Porque se você acaba Vai que você acaba Com ele de uma vez Então tem que deixar Um gostinho de quero mais Galera Vamos estar curtindo Esses vídeos Vamos estar comentando Compartilha pros seus amigos Se inscreve no canal Se inscreve no canal Então Fechou Banquinho do Binão Tamo junto Se liga galerinha Porque daqui pra frente Só sucesso Valeu Valeu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá caindo aqui Pode levar meu copo Pode levar teu copo E eu vou levar meu banquinho Também Porque vai que eu preciso Vamos embora 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma